Fala na Sanxbox, beleza? Aqui é a JC com mais um vídeo para o canal J-Clown Galera, nesse vídeo aqui, atendendo a pedidos do pessoal do Instagram Que vem me pedindo para mostrar o meu apartamento, o meu humilde residência no GTA Online Tá aí, ó, vou entrar na minha humilde residência, esse é o meu apartamento Eu moro naquele prédio que fica mais próximo à praia Esse é o meu personagem, esse é o quarto dele Diferente de mim aqui, ele já levantou, eu não levantei Olha aí, tá, esse é o quarto, obra de arte, um janelão Bom, janela deve ser maneiro, hein? Olha lá, janelão à vista, tal Vamos agora aqui, ó, vou mostrar para vocês o banheiro O banheiro, a banheirinha, o espelho Box Pra quem não sabe, dá pra tomar banho aí Duvido que alguém não saiba disso hoje em dia, né? No geral, joga esse game aí E aqui eu vou mostrar para vocês alguns trajes, tá? Esses aqui são os trajes que eu fiz, né? Que eu customizei São trajes customizados, ó lá Mechando peça de roupa Mais militar e tal Aí eu fui customizando Isso aí, ó Naquela época dos gangsters, né? Que são aqueles carros e tal Uma roupa de piloto Essa é mais ou menos que eu estou usando Olha lá Também, ó Isso aí é do motoclube, né? A roupa do motoclube Eu vou lá pro motoclube, eu visto essa Isso aí é máscara de gás com uma touca Essa aí também é a ideia do personagem mesmo que eu fiz Pra jogar um mata-matazinho Pra fazer uma situação Eu vou te mostrar agora algumas roupas que eu comprei, né? De macacões, olha lá Comprei muita coisa não De combate Assaltante mãe, eu uso Malandro Vamos ver aqui Olha lá Essa roupa também eu comprei Aí, ó Viu? O garanhão O garanhão O garanhão da parada Essa é da Dele ser do Lowrider, né? Segura de serve E aí são algumas roupas que eu comprei lá Na loja Que eu de vez em quando estou usando como personagem Essa daí eu comprei Essa última eu comprei E não gostei muito, não Essa última que apareceu E aí são Essas roupas aí Tem muita Não tem muita novidade não Aqui umas máscaras, ó Eu vou comprar mais algumas Tem muita Também nem uso muita máscara A cara dele já é pintada assim Desse jeito Então eu nem uso muita máscara, não Eu gosto de deixar a cara dele Dessa forma aí, né? Desse jeito, né? Eu nem uso Essa daqui eu ganhei Aquela máscara ali do Abominável Homem das Neves Eu ganhei Aí, essa daí é legal Eu comprei tem pouco tempo Aqui é a máscara de gás, tá vendo? Eu coloquei ela com a touca Lá naquele outro personagem lá Aquele outro personagem lá Naquela outra roupa Customização Vamos subir Vamos para a sala E aí é a sala Televisãozinha Mais janelão Janelões grandões Eu acho muito mal Dá para tu ver o movimento lá Tiver player trocando tiro Alguma situação Você dá para ver daqui também, né? Mas isso aí vocês tudo Sabem que vocês são Fera nesse game, né? Não? Tomar aqui um gorózinho Que ninguém é de ferro Tomar um goró Show Só para Dar uma Uma esquentada, né? Está frio Vamos lá, então Partir com vocês aqui Para a garagem Agora do meu personagem Uma garagem humilde Tem uma garagem Ah, a cozinha Mostrei a cozinha A cozinha do AP aqui, ó Essa é a cozinha Morou? Vamos lá Para a garagem Minha garagem é muito humilde também Não tem um O meu personagem é pobre ainda Quando Olha lá, esses são os meus carros Os carros devem pegar na rua E trazer para cá Eu acho ele muito maneiro Eu trouxe Esse aqui, ó Meio de gangster Acho bacana também Esse aqui, lógico Todo mundo deve ter na garagem Que é o blindadão Prova de bala Mas não é a prova de De explosão, né? Toda hora que eu saio com esse carro Na rua aí O cara dá tiro no cara Ele joga alguma bomba Esse aqui é maneiro também Eu tenho que ter dinheiro Para poder mudar ele Essa cor não vai ficar, não Esse branco aí Que eu pretei Foi o meu primeiro carro Na minha garagem Aí eu não tenho coragem De me desfazer dele Aí logo depois Eu peguei esse aqui Que estava grátis também Aí eu investi nele, né? Fiz essa customização aqui Do comando E tal Aí a TVzinha Pra você não te desenhar Doido As motos, ó Isso daqui é só moto A maioria é moto, ó As motos aqui eu fui comprando Mas só comprei mesmo Nem modifiquei nada, não Só comprei Só pra deixar aqui mesmo Quando eu virei dono de motoclube Eu falei, ah não Eu vou comprar moto Aí comprei um monte de moto Pra ter Então é isso, galera Essa é a minha garagem Vou mostrar lá pra vocês As bicicletas Também tem as bicicletas ali Então é isso aí Entendeu? Vou ficando por aqui Até o nosso próximo vídeo Até o nosso próximo vídeo aí Não esqueça de nos seguir Nas redes sociais Instagram Facebook Tô sempre dando uma olhada lá E me adiciona aí Na live Minha gametag é Shoplifter Valeu, galerinha Forte abraço pra todos vocês Pra vocês ficando por aqui Fui